Existe uma forma de eu te provar que o segredo que eu sei é verdadeiro sem que eu diga pra você que segredo é esse. Hoje, nós vamos falar sobre provas de conhecimento zero. Olá, meu nome é Daniel Nunes, você está no Tem Ciência e o assunto de hoje é bonito demais. Provas de conhecimento zero. Além de bonito, ele vem sendo cada vez mais utilizado no mundo real. Protocolos de internet, autenticação, blockchain, criptomoedas... Os exemplos só crescem. Mas o que é uma prova de conhecimento zero? A matemática funciona na base de provas. Um teorema só é verdadeiro quando você tem uma maneira de prová-lo. E até não muito tempo atrás, a única maneira de garantir isso era escrevendo a prova do começo ao fim. Ou seja, exibir a prova era a única maneira de demonstrar que a prova existia e que o teorema era verdadeiro. Só que isso mudou. Porque nos anos 80 do século passado foi criado o conceito de prova de conhecimento zero. No caso de um teorema matemático, uma prova de conhecimento zero acontece quando você é capaz de convencer outra pessoa de que você conhece a prova do teorema, sem precisar, no entanto, exibir qualquer informação a respeito dessa prova. Mas será que isso é mesmo possível? Dentro desse pote tem um monte de balas coloridas. Você e eu sabemos disso. Sem que você veja, eu pego duas balas do pote. Só eu sei as cores dessas balas. E eu não quero dizer pra você quais elas são. Mas eu quero te convencer de que as duas têm cores diferentes. Pra fazer isso, eu e você vamos participar de um jogo interativo muito simples. Sem que você veja, eu coloco cada bala debaixo de uma forminha diferente. E agora sem que eu veja, você escolhe se vai trocar as forminhas de lugar ou não. A cada vez que você faz isso, eu dou uma espiada na forminha pra conferir as balas. Então eu consigo te dizer se você trocou ou não as forminhas de lugar. Ok, mas você pode desconfiar que as balas têm a mesma cor e eu apenas chutei se houve ou não uma troca das forminhas. Isso é perfeitamente razoável e até esperado. Então a gente pode jogar novamente esse jogo. E eu novamente vou acertar. A chance de eu ter acertado duas vezes seguidas ao acaso é de 25%. Nós poderíamos repetir o jogo quantas vezes você quisesse. Em todas elas eu vou sempre acertar a resposta. Se a gente jogar 10 vezes, a chance de eu ter acertado por acaso é de 1 em 1.000. E quanto mais a gente jogar, menor vai ser essa chance. Então não tem jeito. Em algum momento, o seu grau de confiança de que eu não estou chutando vai ser bem alto. E você estará convencido de que as minhas balas realmente têm cores diferentes. E eu te convenci disso sem jamais precisar revelar as balas pra você. Em outras palavras, essa foi uma prova de conhecimento zero. Provas de conhecimento zero são um pouco diferentes de provas matemáticas tradicionais. Elas são um processo interativo entre um provador, no caso eu do exemplo das balas, e um verificador, no caso você. Além disso, elas não são determinísticas. Ou seja, existe um elemento de incerteza nessa interação. Que no caso é a probabilidade de eu estar mentindo e ter acertado ao acaso. Só que essa incerteza diminui conforme repetimos as interações, até o ponto em que o verificador se dá por satisfeito. E uma última propriedade interessante é que um observador externo não ficaria convencido da prova, porque ele poderia suspeitar que o provador e o verificador combinaram as suas interações na calada da noite, de forma sorrateira. A prova de conhecimento zero só convence o verificador e mais ninguém. Agora, para uma verificação ser reconhecida como uma prova de conhecimento zero de uma certa afirmação, é preciso cumprir três condições. Primeira, integralidade. Se a afirmação é verdadeira, um verificador honesto vai ser convencido desse fato por um provador honesto. Segunda, solidez. Se a afirmação é falsa, nenhum falso provador poderá convencer o verificador honesto de que a afirmação é verdadeira, exceto com alguma pequena probabilidade. Terceira, conhecimento zero. No final da interação, o verificador não ganha nenhum conhecimento novo além daquele que ele já possuía no começo. E, logicamente, o fato de que a afirmação do provador foi aceita por ele. Essa ideia de prova de conhecimento zero é interessante por si só, mas ela vem tendo cada vez mais aplicações no mundo real. Pensa, por exemplo, numa transação financeira. Existe toda uma preocupação de segurança em torno de um processo como esse. Mas, geralmente, a necessidade de ter segurança acaba comprometendo um pouco a vontade de ter privacidade. Então, basicamente, você identifica quem está recebendo, quem está pagando e o quanto está sendo movimentado. O custo da segurança acaba sendo a perda da privacidade. E é aí que entra a blockchain e as criptomoedas. Essa mesma lógica se repete em autenticação, protocolos de internet e até mesmo desarmamento nuclear. Existe um artigo de 2016 mostrando como inspetores poderiam confirmar se um artefato é ou não uma arma nuclear sem precisar gravar, compartilhar ou revelar o seu funcionamento interno, preservando assim os segredos industriais. Tudo isso baseado numa prova de conhecimento zero. A ideia de preservar segredos existe também no ambiente acadêmico. Imagina que você é um jovem aluno de doutorado e descobriu uma prova da hipótese de Riemann, o problema em aberto mais famoso da matemática. Além da fama, ele vale um prêmio de 1 milhão de dólares. Então você quer mostrar para o seu orientador que você tem a prova da hipótese de Riemann, para que ele te ajude com o processo de publicação, já que ele é um especialista em teoria dos números. Só que isso te deixa com uma pulga atrás da orelha. Qualquer um gostaria de resolver esse problema. E você pode ter até alguma certa razão para duvidar do caráter do seu orientador. O seu medo é que se você mostrar o passo a passo da prova para ele, pode ser que ele roube isso de você e publique na sua frente, dizendo que ele é o verdadeiro autor da prova. Mas, felizmente, tem uma maneira de se precaver disso. No começo dos anos 90, foi demonstrado que se uma certa proposição matemática tem uma prova, no sentido tradicional do termo, então ela também tem uma prova de conhecimento zero. Ou seja, você consegue convencer o seu orientador de que você provou a hipótese de Riemann sem precisar revelar nada a respeito da prova em si. Isso é muito bonito. No lugar de vocês, eu estaria perguntando como é que pode ser uma coisa dessas. Bom, para responder isso, a gente precisa colorir uns mapas. Tem um resultado muito famoso na matemática que é conhecido como o Teorema das Quatro Cores. Ele diz que qualquer mapa pode ser colorido com não mais do que quatro cores, de maneira que duas regiões que tenham a fronteira em comum tenham sempre cores diferentes. Quando a fronteira é só um único ponto, a gente não faz essa exigência, então um tabuleiro de xadrez pode ser colorido com apenas duas cores dentro das regras. Esse Teorema das Quatro Cores rende um vídeo por si só, mas o importante para a gente aqui é que por causa dele, saber se o mapa pode ser colorido com três cores não é uma pergunta boba. Por exemplo, esse mapa atinge o limite do Teorema e só pode ser colorido com quatro cores? Com três? Não dá. Já esse outro aqui é um exemplo de um mapa que precisa de três cores para ser preenchido. Dado um mapa qualquer, que tem uma quantidade grande de regiões, é muito difícil dizer se ele pode ou não ser preenchido com três cores. Isso porque colorir mapas é um problema do tipo NP completo, ou seja, não temos um algoritmo rápido para saber se um mapa pode ou não ser colorido com três cores. Só que ao mesmo tempo, uma vez que o mapa tenha sido colorido com três cores, é relativamente fácil verificar se a coloração está dentro das regras. Para entender mais a respeito desse conceito de NP completo, eu recomendo que você assista ao vídeo do problema P vs NP. O link desse vídeo está na descrição. Beleza, é difícil procurar uma solução para colorir o mapa com três cores, mas é fácil verificar se uma solução é correta. Então imagina que você conseguiu encontrar uma coloração para um mapa em três cores. Você quer provar para alguém que conseguiu fazer isso, mas não quer entregar o ouro. Então o que você faz é recorrer a uma prova de conhecimento zero. Com ela, você vai convencer a outra pessoa de que conseguiu colorir o mapa com três cores, sem, no entanto, precisar mostrar a sua solução. A maneira de fazer isso é bem simples. Imagina que cada região do mapa tem um pequeno envelope. Nesse envelope, o provador coloca uma dentre três cores, azul, vermelha ou amarela, e fecha. O verificador não vê o que tem dentro dos envelopes. O grande lance é que as cores ocultas formam uma coloração válida do mapa em três cores. O verificador deve escolher quaisquer dois envelopes para abrir. Como a coloração é válida, ele vai sempre encontrar duas cores diferentes quando selecionar regiões que tenham uma fronteira em comum. Se ele encontrar cores iguais ou alguma outra cor, além de azul, vermelho ou amarelo, é porque você está mentindo. Mas como você não mentiu e realmente tem uma solução, as cores vão ser diferentes. Fazer isso uma vez não vai convencer o verificador. E é claro que se ele repetir isso para todos os pares do mapa, vai acabar descobrindo a sua solução. Então o pulo do gato é que antes de permitir que o verificador escolha novamente dois envelopes, você modifica a coloração do mapa. Pode ser que você conheça várias formas diferentes de colorir o mapa, mas também pode ser que você só conheça essencialmente uma. Mas não tem problema, porque é só permutar as cores que você teria seis representações diferentes para essa coloração que você já conhece. A cada rodada, você escolhe aleatoriamente qualquer uma delas, então o verificador não vai conseguir descobrir a maneira exata de como você coloriu. Assim como no caso das balas, as chances de sempre saírem duas cores diferentes no mapa incorreto vão se tornando cada vez menores conforme aumenta o número de rodadas. Então, no final das contas, vai chegar uma hora que o verificador ficará convencido de que você não estava mentindo e conhece mesmo uma forma de colorir o mapa com apenas três cores. E essa teria sido uma prova de conhecimento zero, porque o verificador não tem como conhecer a sua solução. Legal, mas o que isso tem a ver com uma prova de conhecimento zero para um problema matemático qualquer, como é o caso da hipótese de Riemann? Aqui eu vou novamente recomendar que você assista ao vídeo P vs NP para ter um entendimento melhor sobre esse assunto. O que acontece é que saber se uma proposição matemática tem ou não uma prova é um problema de classe NP. Essencialmente, significa que encontrar a prova é um processo frequentemente difícil. É só pensar nos mais de 300 anos que foram necessários para que finalmente fosse provado o último teorema de firmar. Só que verificar se uma prova é legítima é um processo muito mais simples. Não requer nenhuma genialidade, apenas paciência e cuidado ao seguir o passo a passo da argumentação de quem provou. Problemas NP são assim. Podem ser difíceis de resolver, mas são relativamente fáceis de verificar quando uma solução é ou não válida. A coloração de mapas é também um problema NP, mas ele é mais do que isso. Ele é um problema NP completo. Isso significa que qualquer outro problema NP pode ser reduzido a ele. Em outras palavras, é possível pegar qualquer proposição matemática e traduzi-la para o desenho de um mapa. E a pergunta se essa proposição é verdadeira ou falsa é equivalente à pergunta se o mapa tem ou não uma coloração em três cores. E o mais importante é que se você tem uma prova para a sua proposição, então ela automaticamente se traduz em um método para colorir o mapa gerado com três cores. Por isso, se você tem a prova da hipótese de Riemann, primeiro você faz essa tradução do problema para um certo mapa, use a tradução da sua prova para achar uma coloração do mapa em três cores, e depois faz uma prova de conhecimento zero de que esse mapa possui uma coloração em três cores, sem, no entanto, entregar o jogo para ninguém. Assim, você consegue convencer o seu orientador de que você provou a hipótese de Riemann e não corre risco dele passar a perna em você. Se algum de vocês algum dia tentar usar a prova de conhecimento zero para convencer o professor de que sabe resolver alguma questão do próximo teste sem precisar resolver de fato, por favor, grava a cena em mimado. Muito obrigado aos membros do canal. Seu apoio é fundamental para eu continuar produzindo esse tipo de conteúdo. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever e até o próximo vídeo.